Música O Zangão voltou e a colmeia foi a loucura com placar de 3 a 1 em cima do time do Oirense. O atacante Rafael Freitas foi aclamado pela torcida após marcar dois gols na semifinal. Eu acho que a gente tem que parabenizar as pessoas que fazem o CEP, a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, as pessoas que trabalham direta e indiretamente em prol do CEP. Então essa torcida merecia essa volta, a primeira divisão e é muito gratificante, eu estou muito feliz. Agora é dar uma relaxada, comemorar junto com a torcida e descansar um pouco e prestar na final. Mas o principal objetivo da temporada já foi conquistado que é o acesso. Pô, a final vai ser bom, vai ser festa, independente de quem seja campeão, vai ser festa. Parabenizar o nosso torcedor, fazia falta que não lotava o gigantão da Malva e hoje estava muito bonito. É muita satisfação jogar com o campo assim cheio, você ver a torcida incentivando você do início ao fim. A gente fica muito feliz com isso. Além dos dois golaços de Freitas, o lateral André Vitor balançou a rede do goleiro Mondragon com esse belo chute. Após dois anos de rebaixamento, a euforia dos jogadores se misturou à alegria da torcida e o resultado foi esse aqui. Foi um jogo difícil, velho. Graças a Deus fui feliz em acertar aquele chute e fazer o segundo gol. Onde deu uma calma, eles fizeram um gol, mas graças a Deus o Rafael foi feliz em fazer o pênalti lá. E primeira divisão, velho. Respeita, sempre merece. Deus prepara tudo no momento certo, velho. O time picoense desfez a vantagem que o Oeiras tinha desde o último jogo, quando venceram o Zangão por um placar de 1x0 na capital da fé. O gol do time de Oeiras na partida de sexta-feira saiu como uma bomba dos pés do lateral Caio César. Foi um jogo que a gente levou um gol muito cedo e prejudicou nessa equipe. Logo em seguida perdemos um jogador. Então acabou mudando o planejamento todo da equipe. Fico triste por não conseguir o acesso, mas acredito que hoje não merecemos não, porque foi o que eu estava falando ali. Em seis jogos a gente jogar quatro com um a menos não é uma equipe que quer vencer. Então pecamos para a gente mesmo, perdemos para a gente mesmo, mas claro, o CEP mereceu a vitória, jogou muito bem. Soube fazer os gols na hora que chegaram, então está de parabéns. A Sociedade Esportiva de Picos acumula nove gols marcados no campeonato e quatro sofridos. O jogo da sexta-feira foi dramático. E o terceiro gol veio de pênalti aos 33 minutos do segundo tempo. Muito, muito bom, velho. Muito bom. Aqui no Piauí eu estou acostumado, eu estou acostumado a dar voltas, porque sempre eu fui campeão, aonde eu fui, sub-time, então tem que respeitar o Bahia mesmo. Na decisão, o Picos aguarda o vencedor da outra semifinal entre Coriçabá e Timon, na partida que acontece hoje à noite no Lindolfo Monteiro, na capital Teresina. Independente do resultado, o Zangão já está garantido na elite do futebol piauiense em 2020. Então, parabéns a todos os envolvidos, a imprensa, por estar sempre cobrindo e ajudando a Sociedade Esportiva de Picos. Esse acesso é para todos os picoenses, para todos nós. Tem dois anos e meio na presidência, mas conseguimos dar a volta por cima, fruto de um trabalho sério, de um planejamento que faz parte de todos. E agora é só comemorar esse acesso que Picos merece. Esse acesso é para o povo picoense.